Bom, então na semana passada eu falei sobre esse assunto com vocês, né? Nós começamos a ver o Passive Voice e aí eu falei também que a gente trabalharia o Passive Voice no passado, né? No Simple Past. Então eu expliquei, vou explicar de novo para vocês lembrarem, para a gente fazer os exercícios. Lembrando que eu tinha deixado para vocês lá na plataforma, esse material aí mesmo, que eu cheguei a apresentar ele para vocês na semana passada. E eu deixei na plataforma para vocês copiarem no caderno. Tá? Então quem não copiou, acessa a plataforma, foi postado na semana passada, dia 9. Dia 9 de outubro, tá? Então o material está lá. Então Passive Voice, Simple Past, né? Aí eu coloquei Active Voice e Passive Voice para a gente saber a diferença de uma para a outra, né? Na voz ativa, que é o que a gente está mais acostumado a ver, né? Até então era o que vocês estavam mais acostumados a ver, porque a gente ainda não tinha trabalhado a voz passiva no inglês. Então lá na voz ativa, o foco vai ser sempre o sujeito da oração. Ou seja, a pessoa que praticou a ação, tá? Usamos a voz ativa quando queremos enfatizar o sujeito da oração. Então o que importa na voz ativa é quem fez a ação. Walt Disney Created Mickey Mouse. Então o foco aqui é no Walt Disney, né? Ele que criou o Mickey Mouse. Então a gente tem aqui o sujeito da voz ativa, que é o foco. E a gente tem o objeto, né? O que ele criou? Ele criou o Mickey Mouse, é o objeto da voz ativa. E o verbo que é Created, né? No passado, Create é um verbo regular. No passado a gente coloca só o D, porque ele já termina com E. Então fica ED no final. Na voz ativa, a gente muda o foco. O foco não é mais o sujeito, ou seja, a pessoa que... Não é questão de não ser o sujeito. Mas o foco não é a pessoa que praticou a ação. O foco agora vai ser a ação e quem sofreu essa ação, né? Então, a gente viu lá que Walt Disney created Mickey Mouse. Então eu quero tirar o foco do Walt Disney, que foi o criador, e colocar o foco no que foi criado por ele. No que ele fez. Agora, o foco não vai ser mais ele, mas sim na ação e quem recebeu essa ação dele, né? Então, a voz passiva é usada para enfatizar o receptor da ação, tá? Que lá na voz ativa é o objeto. Então a gente vai fazer o quê? Para colocar a frase da voz ativa para a voz passiva. Nós vamos inverter a posição. O que é sujeito da voz ativa vai virar objeto na voz passiva. E o que é objeto na voz ativa vai virar sujeito na voz passiva. Então a gente vai pegar lá o finalzinho da voz ativa, que era Mickey Mouse, e vai iniciar a frase. Mickey Mouse. Depois disso a gente vai colocar a estrutura gramatical. Was created. E no final a gente vai utilizar o agente da passiva. O agente da passiva é o sujeito da voz ativa, que foi a pessoa que fez, né? A pessoa, no caso aqui, que criou. Quem foi que criou o Mickey Mouse? Walt Disney. Então fica... Bom dia, Leandra. Então fica... Mickey Mouse was created by Walt Disney. Então, Walt Disney é o agente da passiva. Em inglês a gente chama de doer, que é o... No caso, a pessoa que fez. Só que aqui, na voz passiva, ele não tem relevância. Ele não é tão importante. Se eu tirar ele da frase, né? A frase ainda vai fazer sentido. Mickey Mouse was created in 1864. Estou só dando um exemplo, né? Mesmo que eu tinha dado semana passada. Foi criado em 1864. Eu não lembro. Embora a gente tenha essa informação no livro. A gente já trabalhou aí o biografia, né? So, Mickey Mouse was created in 1864. Não é importante saber quem foi que criou. É importante saber que ele foi criado. Tá? Então, a voz passiva, o foco é na ação e o receptor da ação. Tá? Bom, aí é o que eu coloquei, né? Que a gente pode colocar o agente da passiva no final ou não. É opcional, tá? Eu posso omitir. Porque não é importante. Ou porque é desconhecido. Ou simplesmente porque eu quero omitir. Aí eu dei o exemplo. The children were rescued. Lembra que eu falei que na maioria das vezes os jornais, né? Utilizam dessa forma sem o doer. No caso, sem o agente da passiva. Porque muitas vezes eles realmente não sabem quem fez, né? Então, eles colocam só o que foi feito. The children were rescued. As crianças foram resgatadas. É irrelevante saber quem foi que resgatou as crianças. O importante é que elas foram resgatadas. E aí a estrutura, né? Como que fica a estrutura gramatical? Vocês já repararam que a gente vai sempre usar o verbo to be no passado. O was e o were. E aí é que entra a novidade. A gente tem que usar na voz passiva o past participle do verbo principal. Então, na voz passiva a gente usa o past participle do verbo principal. Aqui eu coloquei. My cake was eaten by the dog. Se essa frase estivesse na voz ativa, seria assim. Deixa eu tirar aqui para eu exemplificar para vocês. Calma aí. Se essa frase estivesse na voz ativa, seria the dog ate my cake. O cachorro comeu o meu bolo. O foco aqui é o cachorro. Eu estou focando nele, o sujeito. Ele que fez isso. O cachorro comeu o meu bolo. Na voz passiva, o foco não é o cachorro. O foco é o que ele fez. O que ele fez? Comeu o meu bolo. E quem recebeu a ação, ele comeu o que? Comeu o bolo. Então, my cake was eaten by the dog. Então, nós temos aqui o sujeito paciente, que é o sujeito da voz passiva. Vai ser o my cake. Que acabou saindo da ordem. Vou tirar isso, senão fica tranquilo. My cake é o sujeito paciente, ou seja, o que sofreu a ação. O bolo. Meu bolo. A estrutura gramatical vai ser o verbo to be no passado. Was ou were. Was quando é singular. Were quando é plural. E depois eu vou usar o past participle do verbo principal. O verbo principal é it, que é comer. No simple past, fica ate. No past participle, fica eaten. So, my cake was eaten. E depois eu vou colocar, quando eu coloco, quando eu informo quem fez a ação, eu tenho que usar essa preposition aqui, o by. E depois eu coloco o agente da passiva, no caso a pessoa que fez. E aqui não é uma pessoa, é um cachorro. Então, my cake was eaten by the dog. Mas, se eu falar para vocês, my cake was eaten, já vai ter sentido a frase, né? É importante aí o quê? Que o meu bolo foi comido. Não interessa saber por quê. Então, eu posso omitir, eu posso omitir o agente da passiva. Não preciso dizer quem foi que comeu. É importante saber apenas que o bolo foi comido. So, my cake was eaten. Se eu quiser dizer por quem, se eu souber, ok. Agora, se eu não souber, tá? Então, o agente da passiva, ele pode ser omitido sim. É opcional. Aí, eu tinha colocado essas frases aqui para nós praticarmos. Eu acho que a gente não chegou a corrigir todas, não. Corrigimos? Sim ou não? É empolvo. Não? Faltou a última. Acho que só faltou a última, né? Sim ou não? Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, galera. Só um minutinho, galera. Vou tirar aqui essa apresentação e vou colocar outra. Para conseguir fazer com vocês. E aí, eu vou tirar aqui. Então, nós paramos aqui. Aí, eu já tinha feito alguns. Eu já tinha feito o primeiro e o segundo. O primeiro tinha ficado... More apps were invented by teens. Eu tinha até falado para vocês que o by teens é opcional. Você pode colocar ou não. Pode ficar só more apps were invented. A segunda havia ficado... A segunda havia ficado... The theory of relativity... The theory of relativity... The theory of relativity... E a última que havia ficado para vocês fazerem em casa, né? Para vocês terminarem... Ficou como? Alguém sabe me dizer? Alguém fez? Cadê o povo aqui da sala? Isabelle, Bia, Bia, Júlia, Leandra, Leilani, Nicolas, Pedro, Sara, Vitórias... Quem fez? Quem foi lá, acessou a plataforma, copiou o dever? Amanda também. Amanda? Amanda, eu sei que fez. Quem foi lá, acessou a plataforma, copiou no caderno e fez o dever? Professora, esse daí era dever? Era. É, porque eu não cheguei a copiar antes, esqueceram o que tinha. Some minutes ago, my father asked the neighbors. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, olha só, a gente tem aí. The neighbors asked my father some minutes ago. O some minutes ago, ele é só para informar o tempo, tá? Então, ele não pode ser o sujeito da... Ele não pode ser o sujeito paciente. Entendeu? Não, não errou totalmente. Você colocou lá depois dele, my father. Então, é só você tirar o some minutes ago, né? O some minutes ago, tipo, alguns minutos atrás. Então, ele não vai entrar no início da frase. Porque, assim, os vizinhos chamaram meu pai alguns minutos atrás. A gente tem que fazer a pergunta para o verbo, né? O verbo aí é asked, chamou. Quem foi que os vizinhos chamaram? Então, my father. Os vizinhos chamaram? My father. The neighbors asked my father. Então, my father vai se tornar o sujeito paciente. Porque ele é o receptor da ação na voz ativa, né? Ele recebeu a ação. Então, os vizinhos chamaram. Quem? My father. Então, se ele recebeu a ação, ele é o objeto da voz ativa, ele vai virar o sujeito paciente, né? Lá na voz passiva. My father. Agora, eu tenho que montar a estrutura gramatical da frase, né? Como que eu monto a estrutura gramatical da voz passiva? Eu tenho que usar was ou were, né? Que é o passado do verbo to be. E depois eu vou colocar o past participle do verbo principal. Participle. Como aqui o verbo principal é ask, a gente já sabe que ele é regular, é só repetir ele na frase. Vai continuar ask, tá? Então, aqui como que vai ficar? My father was or my father were? Was. Good. My father was, aí eu vou repetir o verbo, porque ele é regular, então eu só repito. My father was ask de... Quem foi que chamou o meu pai? Meu pai foi chamado por... Quem chamou o meu pai? Oi, vocês estão com sono, hein? Estão igual a mim, porque eu também estou com sono hoje. The neighbors. Good, Julia. Very good. So, my father was asked by the neighbors. Tá? E aí? Some minutes ago. So, some minutes ago é uma informação adicional, tá? Ou eu poderia tirar o by the neighbors também. Lembra, o agente da passiva, ele é sempre opcional, né? Então, eu posso tirar ele daqui. E aí fica... My father was asked some minutes ago. Pode ficar assim também, tá? Mas se eu for incluí-lo, então ele tem que entrar aqui, by the neighbors, antes do some minutes ago. Vou colocar aqui, pra vocês saberem que é assim que fica. Aí eu vou colocar o by the neighbors entre parênteses, pra vocês saberem que essa parte é optional. Oficial. Ok? My father was asked by the neighbors some minutes ago. Or, my father was asked some minutes ago. Meu pai foi chamado alguns minutos atrás. Ou meu pai foi chamado pelos vizinhos alguns minutos atrás. Ok? Então, tá aí pra vocês terminarem de copiar. Agora, eu vou colocar lá na página. Vocês vão colocar, né? Eu também. Na página 122. Nicola, você tinha falado, né? Só que na hora eu tava esperando a resposta ali. O que que acontece? Semana passada, eu apresentei esse material. Nós falamos já sobre o PSV Voice. Aí nós fizemos as duas primeiras frases. E eu falei que o material tava lá na plataforma. Que eu colocaria, depois da aula de vocês, eu coloquei. Pra que vocês copiassem e fizessem essa última frase que ficou faltando. Eu falei. Vocês esquecem. Né? Não fazem. Aí depois, ai professora, eu não sabia. Igual aconteceu com as atividades avaliativas. Quero ver como é que vai ser esse bimestre. Tem um monte de gente que deixou de fazer. E eu fechei a nota do jeito que tava. Então, não se surpreendam quando pegarem o boletim de vocês. Vou tirar aqui. Posso tirar? Ou tem alguém copiando ainda? Hein, povo? Pode. Ok. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho. Amanda. Amanda. Andiara não está aí. Isabelle Teixeira, que tá aí. Júlia Marinho. Tá aí. Leandra. Leilane. Nicolas. Pedro Henrique. Tô aqui, professora. Ok. Sara. Sara. Vitória Gonçalves. Vitória Andrade. Quem entrou agora foi o Caio. Hello, Caio. Good morning. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Página 122, galera. Vamos lá. Vamos lá. aqui. Aqui. Meu computador. Tá. De birra comigo. Lá. A gente vai começar. Nós vamos fazer os exercícios. sobre o Passive Voice. Aí nós temos duas imagens aí, né? Nessas duas imagens, as meninas estão falando sobre duas bandas, né? Em cada imagem elas estão falando sobre uma banda. Vocês conhecem essa banda aí da primeira? As duas. Vocês conhecem essas bandas? Yes or no? Conhecem essas pessoas? Já ouviram falar? Já ouviram alguma música? No? Meu Deus. Meu Deus. Esse, né, gente? Troço velho desse. A primeira banda são as Spice Girls. E a segunda banda são os Backstreet Boys. Vocês já ouviram falar? Já? Ó, a Júlia já. Júlia conhece. Sério, Júlia? Nossa. Sua mãe gosta? Ah, por isso que você ama, né? Porque provavelmente ela te incentivou a amá-los. É, gente. Backstreet Boys e Spice Girls, eles são, né, da minha época. Então, muito provavelmente vocês não... A não ser que os pais de vocês gostem, né? Porque antigamente era bem famoso. Aí na primeira, vou ler o primeiro trechinho pra vocês. Peraí que eu acho que... Vou tirar aqui. Oh, my mom says her favorite pop icons in the 90s were the Spice Girls. The group was formed in the 90s were the best-selling female group of all time. And one of their most famous songs, Wanna Be, was released in 1997. Então, aí a gente tem dois exemplos de passive voice. Their group was formed in 1994, né? Reparem que aqui eu tenho, ó. Their group, sujeito paciente. É o sujeito da voz passiva. Was formed, né? O grupo delas, das Spice Girls, foi formado. In 1994. Em 1994. Em 1994. Então, aqui não tá dizendo por quem foi formado, porque quem formou não interessa, né? Não importa. O importante é que o grupo foi formado. Right? E depois nós temos lá... And one of their most female songs, Wanna Be, was released in 1997, né? Um dos... Uma das músicas mais famosas, que era Wanna Be, foi... Como é que é? Foi... Escrita. É como se fosse isso. Foi escrita em 1997, né? Então, nós temos aí o sujeito paciente, que é o Wanna Be. E depois nós temos a estrutura gramatical, was released, tá? E aí, por quem foi escrita, né? Também é irrelevante. O importante é saber que ela foi escrita em 1997. No segundo exemplo, a gente vai ter aí os Backstreet Boys. My mom also says she really liked the Backstreet Boys. They were considered the all-time best-selling boy band. So, Spice Girls were girl band. E Backstreet Boys, boy band. They sold over 10 million albums worldwide. Their songs were loved by all the teens from that decade. Bom, aí nós temos também dois exemplos de passive voice. They were considered. Eles eram considerados. As músicas deles eram amadas by all the teens, por todos os adolescentes daquela época. Bom, agora vamos analisar esses dois trechos aí. No número dois, vocês vão marcar... Acho que eu cheguei a passar essa hora para casa. Não sei se foi aqui ou na outra turma. Vocês vão marcar a resposta correta para cada pergunta. Who was the song Wanna Be Composed By? E depois... When was the Backstreet Boys' first album recorded? Como que vai ficar aí a ordem das respostas? Qual é a resposta para cada pergunta? Their debut studio album was recorded in 1996. Essa resposta é de qual pergunta? Da letra A ou da letra B? Letter B. When was the Backstreet Boys' first album recorded? Isso aí, letter B. Então, depois... This song was composed by the group members in collaboration with Matt Rowe and Richard Stenard. Que é a música das Spicy Girls. Foi composta pelo grupo, pelas meninas. Com a colaboração de mais duas pessoas. Então, vai ficar B. A. Página 122, tá? Para quem entrou agora. Pi. E. Lá na página 123. A gente tem aí. A estrutura, né? Baseado no que vocês aprenderam, marca a estrutura da voz passiva. Como que eu formo a voz passiva? Sujeito mais o verbo principal? Ou sujeito, was, were, mais o verbo principal? First or second option? Primeira ou segunda? O que a gente aprendeu? Como que a gente forma a voz passiva? Hein, galera? Segunda opção, né? Sujeito, was, or were, past participle, o participio do verbo principal. Como eu tinha falado com vocês, no livro de vocês não tem a listinha dos verbos no participio irregular, né? O participio é igual o simple past. Eu já tinha falado isso. A gente tem os verbos regulares e a gente tem os verbos irregulares. Os mesmos verbos regulares do simple past vão ser regulares no past participle também. Então, work, work-ed. Play, play-ed. Então vai ser work-ed no past participle também. Play-ed no past participle também. Stud-ed também. Agora, os irregulares, aí eles sofrem alguma diferença, tá? Às vezes eles não mudam. Às vezes é a mesma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um verbo que não muda. O verbo buy, que é comprar. No simple past ele é bought, né? Comprou. E no past participle ele também vai ser bought. Mas tem alguns verbos que mudam, como eu já tinha colocado pra vocês o verbo eat, que é comer. No past participle ele é ate. E no... Perdão. No simple past ele é ate. E no past participle ele vai ser eatan. Então, assim, tem alguns verbos que vão mudar, tem alguns verbos que não. Por isso que vocês precisam da listinha, tá? A listinha vocês podem acessar pela internet, colocar lá no Google. Assim, ó. Past participle... Past participle não. Irregular. Past participle verbs. Aí vai aparecer pra vocês várias listinhas. Ó, aqui já tem uma, tá vendo? Mais 46 linhas, ó. Become, became, become. Verbo normal, verbo no simple past, verbo no past participle. Então é só acessar qualquer listinha pela internet pra vocês saberem como que fica aquele verbo no past participle. Past participle, tá? E aí vocês vão usar na voz passiva o past participle dos verbos. Voltando aqui. Aí aqui tá dizendo quando que nós usamos, né? We use the passive voice when the doer is unknown or irrelevant. Ou seja, é a pessoa que praticou a ação é desconhecida ou é irrelevante. This movie was made five years ago. Um exemplo. Esse filme foi feito cinco anos atrás. Não tá dizendo quem fez o filme, porque ou não se sabe ou não importa. Number two. We want to focus on the person or think affected by the action. Então a voz passiva, ela é usada quando a gente quer focar na pessoa, né? Ou coisa que foi afetada pela ação. The book, The Shining, was first published in 1977. Então aqui a gente tá focando no livro que foi publicado pela primeira vez em 1977. When we want to mention the doer of the action, we use it by. E aí quando a gente quiser mencionar a pessoa que fez a ação, a gente usa a preposition by, como eu já havia falado também. The movie, The Shining, was directed by Stanley Kubrick. Aí aqui eu coloquei ali quem foi que fez. Tá? Mas eu posso optar por não colocar. Agora a gente vai transformar essas frases aí na voz passiva. Number four. Transform the sentences from the active to the passive voice. Vamos ver se vocês conseguem. Vambora. 123, Leandra. Sorry. Agora que eu vi sua mensagem. A Unicolos tinha respondido. Vamos lá. Stan Lee and Steve Dicto created the fictional superhero Spider-Man. A gente tem aí a voz ativa onde o sujeito é composto. A gente tem Stan Lee and Steve Dicto. O verbo created the fictional superhero Spider-Man é o objeto. Então, a gente já sabe que o objeto da voz ativa transforma-se em sujeito na voz passiva. Então, como que vai ficar aí o início dessa frase? Vamos lá. Vou esperar vocês. Não vou fazer não. Não. Escreve aí no chat para eu saber. Bora, povo. Pedro Henrique nunca mais falou nas aulas. Fica super quietinho agora. Antigamente participava. O que é que houve, Pedro? Por que você está quietinho? Por que você não participa mais? Está dormindo ou está acordado? Isso aí, Amanda. Bom, a estrutura da frase é como eu já tinha falado, o was or were mais o verbo no past participle. Então, aqui, como a gente está falando de um super-herói apenas, vai ser o was, singular. E aí, é só eu repetir o verbo, que lá em cima é created, porque ele é regular. Então, é só repetir. The fictional superhero Spider-Man was created by... Aí, a gente vai acrescentar o agente da passiva. Então, é assim que vai ficar a frase na voz passiva. E a segunda? Michael Jackson recorded the song Black or White in 1990. Michael Jackson, sujeito. Recorded, verbo. The song Black or White, objeto. Verbo da frase aqui, recorded. Como que vai ficar essa frase da letra B? Como que ela vai começar? Outra pessoa, sem ser Amanda. The song Black or White. A gente tira o in 1990. Ok, Bia? Lembrando que ali, quando a gente for falar do tempo, né? Em 1990, em 1900 e tal, a gente não começa... Some minutes ago, como eu usei naquele exemplo. Eles não começam a frase. A frase vai começar com o objeto. O objeto é o que está logo em seguida aí do verbo. Michael Jackson recorded the song Black or White. Então, vai começar com the song... Black or White. Como que vai ficar a estrutura gramatical? Dessa frase. Hum? Hum? Was recorded by Michael Jackson. Muito bem. Perfect. Was recorded by Michael Jackson. Ou eu posso colocar... Tirar o by. Vou colocar o by aqui. Michael Jackson. Eu posso tirar aí. Eu posso... Eu posso omitir, né? O Dewar. O Dewar aí é o Michael Jackson. Porque foi ele que fez, né? Ele que gravou a música Black or White, tá? Mas, lá na voz passiva, eu posso omitir essa informação, né? Omitir o Dewar. Posso deixar de song Black or White was recorded in 1990. Eu posso omitir o Dewar e colocar apenas quando ela foi gravada, tá? Aí, no final, se vocês quiserem colocar tudo, a frase vai ficar assim. Mas, se quiser, pode tirar o by Michael Jackson. Vou colocar entre parênteses pra vocês saberem que é opcional. Ok? So, the song Black or White was recorded by Michael Jackson in 1990. Let us see. J.K. Rowling wrote the Harry Potter series of the book. Como que vai iniciar essa frase aí? É, hein, povo? Só Amanda e Bia, que estão assistindo a minha aula hoje? Mais ninguém? Ninguém? Quem vai ser o sujeito aí dessa frase na letra C? Ó, vou estruturar pra vocês. Nós temos J.K. Rowling. Isso aí, Amanda. Amanda já falou. J.K. Rowling é o sujeito. Wrote é o verbo, né? Que é o passado de write, escrever. The Harry Potter series of books é o objeto. Então, ele vai se transformar em sujeito agora. The Harry Potter series of books. Was or were? Tá no símbolo alto ou no plural? Tá no plural? Ih, hoje vocês estão dormindo, todo mundo, gente. Were, guys. Were. The Harry Potter series of books were. Agora, olha só. Eu falei pra vocês que o wrote é o passado de write. Então, o wrote é o simple past. O past participle é written. Assim. The Harry Potter series of books were written by J.K. Rowling. Assim que vai ficar a frase. A série de livros Harry Potter foi escrita por J.K. Rowling. Aí lá na letra D nós temos... The Beatles influenced many music artists around the world. Os Beatles influenciaram muitos artistas musicais pelo mundo. Agora, a gente tem aí duas informações. A gente tem aqui, ó. Many music artists around the world. Quem é o objeto? Quem foi influenciado pelos Beatles? Vai ser o sujeito da voz passiva. Como que vai ficar, então, o início dessa frase? Na letra D. Many music artists. Isso aí. Many music artists were influenced by the Beatles. Mas aí aqui, vocês podem começar... Vocês podem incluir a informação... Many music artists... Vou botar entre parênteses porque é opcional. Around the world. Muitos artistas do mundo inteiro foram influenciados pelos Beatles, tá? Então, around the world is optional. Vocês podem colocar ou não. Mas tem que ficar aqui antes do verbo. Letra E. Jan Wanner founded the magazine Rolling Stones in 1967. Sujeito Jan Wanner. Verbo founded. Jan Wanner fundou a revista Rolling Stones em 1967. O que que ela fundou? Vai ser o sujeito da nossa voz passiva. Ela fundou... The magazine... The magazine... Ah, gente. Cardou. The magazine... Rolling Stone... Esse vai ser o sujeito. The magazine Rolling Stone... Was founded... By Jan Wanner... By Jan Wanner... In 1967. E a última... Christian Bay played the role of Batman in the movie The Dark Knight Rises. Como que vai ficar aí essa frase? Quem vai ser o sujeito? Da voz passiva. Vamos ver se alguém fala. Nicholas, cadê você? Tá aí ainda? Gente, olha só. Pelo visto tem ninguém aqui, né? Só a Amanda mesmo. Amanda e Bia que estão respondendo. O resto saiu da sala, é isso mesmo? Cadê o povo? Que ninguém fala nada, nem no chat, nem em lugar nenhum. Hoje tá todo mundo... Todo mundo voltou a dormir? Só colocaram... Ligaram o computador, o celular e estão viajando. Estou. Ninguém responde. Muito bem. Tô falando sozinha aqui, né? Ótimo. Ainda bem que tá gravado. Então, eu vou deixar aqui, né? Vou fazer pra vocês. Professora. Oi. Eu não tô conseguindo entender. A letra F que você disse? Eu também não entendi. Ah, voltaram? Ok, vamos lá. É que eu tô copiando, senhora. Por isso que eu não respondi também. Gente, mas quando vocês não entenderem, vocês têm que me falar. Porque senão, como é que eu vou saber que vocês não estão entendendo? Todo mundo fica quieto, eu fico assim, ó. Eu vou prosseguindo. Sabe? Aí eu pergunto, entenderam? Ninguém responde também. Então, posso fazer o quê? Nada. Só a Amanda e Bia que estão interagindo aqui comigo. Julia tinha falado mais cedo. E ninguém fala nada se entendeu, se não entendeu. Problemas. Vamos lá. A Amanda até colocou aí, ó. The role of Batman in the movie The Dark Knight Rises. Tá. Olha só. A gente tem aqui a frase. Christian Bale é o sujeito, né? É o nome da pessoa. Played. Played aqui não é de jogar, não. É de atuar, tá? Então, ele atuou. The role of Batman no papel de Batman. In the movie The Dark Knight Rises. No filme The Dark Knight Rises. Não sei que Batman é esse, não. Vocês sabem? É o... Eu acho que é Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Cavaleiro das Trevas. É isso aí. Cavaleiro das Trevas. Isso mesmo, isso mesmo, Nicolas. É esse aí. Então, o Christian Bale atuou no papel de Batman no filme The Dark Knight Rises, né? Que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Isso aí. Agora, como que... A gente tem que achar... A gente já achou aqui o sujeito. O sujeito da voz ativa é Christian Bale. E o verbo é Played. Estou separando aqui para a gente, né? Se organizar. Christian Bale Played. Christian Bale atuou. Atuou no quê? No filme? É no papel. The Role of Batman. Então, esse aqui é o objeto. Christian Bale atuou... Não é atuou? É atuou. Professor. Oi, amor. Como que eu vou saber, tipo, se tem que trocar posição ou não? É só ver se é intuitiva ou afetiva? Não, não. É nada disso. Você tem que ler a frase e entender ela. Lembra que eu falei para vocês assim? Pergunta para o verbo. Se eu pergunto para o verbo assim... Deixa eu formular melhor esse verbo para vocês entenderem. Porque se eu falo Christian Bale atuou, realmente... Vai ser no filme, né? Christian Bale. É, mas aqui é atuou. Played vai ser como atuar mesmo. Só que atuou como Batman, né? Porque The Role é papel de Batman, tá? Você tem que fazer a pergunta... Foi a Ana Luísa que me perguntou isso? Sim. Então, você tem que focar, Ana Luísa, no verbo. Por exemplo, se eu falo assim... My mother made the cake. Eu estou dando outro exemplo porque esses exemplos aqui, eles são até mais complicados. Vou dar um outro exemplo aqui. Vou botar aqui embaixo, tá? Só para a gente... My mother made the cake yesterday morning. Estou colocando mais informação na frase. Como que você vai saber qual dessas informações aqui vai se tornar o sujeito da voz passiva? Perguntando para o verbo. Você vai falar assim... Ontem de manhã... Ontem de manhã foi feito pela minha mãe. Faz sentido? Se eu falar isso? Yesterday morning was made by my mother. Faz algum sentido? Ontem de manhã foi feito pela minha mãe. Minha mãe fez ontem de manhã? Não, ontem de manhã não faz o menor sentido. Aí você vai chegar lá na frase da voz ativa e vai ler... My mother made the cake yesterday morning. Vamos analisar. O sujeito aqui é my mother. Minha mãe. Minha mãe fez. O que que ela fez? O que que ela fez? Um bolo. O bolo. Então, o bolo vai ser o sujeito da voz passiva. Entendeu? É sempre a pergunta para o verbo. Porque perguntando para o verbo fica mais fácil de você saber qual vai ser o sujeito da voz passiva. Então, the cake... Aí você esquece o resto. The cake vai ficar... O bolo. Aí você vai fazer... Vai montar a estrutura da voz passiva. Que vai ser was made by my mother. Entendeu? Não entendeu ainda. Tá vendo? Você já responde? Não, entendi. É porque o som já saiu. Sim, entendi. Ah, sim. Olha só. Então, vamos aqui. Eu separei bonitinho. Tá vendo? Christian Bailey played the role of Batman. O resto é informação adicional. Em the movie, The Dark Knight Rises. Então, aqui o principal para a gente são essas três informações aqui. Para a gente saber o que a gente vai usar na voz passiva. Então, vai ficar... Amanda tinha colocado lá. The role of Batman. Aí, eu posso acrescentar isso aqui, ó. Posso acrescentar, igual a Amanda tinha colocado lá. The role of Batman, in the movie, The Dark Knight Rises, was played by Christian Bailey. Então, eu poderia colocar só, The role of Batman, was played by Christian Bailey. Ou eu posso acrescentar, The role of Batman, in the movie, The Dark Knight Rises, was played by Christian Bailey. Então, fica assim. O papel de Batman, no filme, Cavaleiro das Trevas Ressurge, foi atuado pelo Christian Bailey. Vocês podem relaxar o coração de vocês. Que na prova, eu não vou colocar essas frases, assim, tão, tão confusas. Vou colocar umas frases mais tranquilas, né? Porque essas daí estão bem boladinhas mesmo. Pra quem tá aprendendo o Passive Voice agora, acaba confundindo muito a nossa cabeça. Mas, vocês têm sempre que fazer essa perguntinha pro verbo, né? Acho que foi até aqui que eu falei que eu tinha uma professora que odiava falar isso, perguntar pro verbo. Mas, eu acho que dá certo que a gente partindo dessa lógica, né? É mais fácil de entender, tá? O verbo vai te dizer quem é que vai se transformar em sujeito da voz passiva. A nossa aula acabou de acabar. Mas, eu vou fazer isso aqui rapidinho com vocês. Tá? A número 5. Agora, eu quero que vocês interajam aí. Vamos lá. Essa época daqui é fácil. Porque a estrutura já está montada. Vocês só têm que colocar aí o verbo. Vai completar a frase. Lembrando que a gente... Como que fica a estrutura verbal da voz passiva? Was or were e o past participle do verbo principal. Que aí, no caso do número 5, vai ser esses verbos que estão entre parênteses, tá? Então, vamos lá. Na letra A. Mickey Mouse. Como que vai ficar aí? Muito bem, Bia. Was created. By Walt Disney and the cartoonists of the Earth. Of the Earth. I don't know. E.T. The extraterrestrial and Jurassic Park. Como que vai ficar a letra B? Was or were? Were. Isso aí. Por que were? Porque são dois, né? E.T. O extraterrestre e Jurassic Park. Were directed by Steven Spielberg. Lá na letra C, agora, a gente vai ter um verbo irregular. Como vocês não têm no livro, se vocês não souberem, não tem problema. Snoopy. Snoopy was ou Snoopy were? Was. Isso aí, Júlio. Snoopy was. O past particle de draw, que é desenhar, é drown. Só colocar o Nzinho no final. So, Snoopy was drowned by Charles M. Schultz, inspired in his childhood dog, Spike. Então, Snoopy foi desenhado pelo Charles, que foi inspirado na sua infância pelo cachorrinho dele, Spike. E a letra D, a última. Ross and Rachel, from Friends. Como é que vai ficar essa última? Sumiram de novo. Sumiram de novo. Meu Deus do céu. Toda hora esse povo desaparece, senhor. Were played. Isso aí. Were. War be. Porque é Ross and Rachel. Tá? From Friends. Vocês conhecem Friends, né? A série. Então, ele tá falando desses dois personagens. So, Ross and Rachel were played by David Schremer and Jennifer Aniston. Ok? Prontinho. Acabou por hoje. It's all. Então, vou deixar aí aberto pro pessoal que tá copiando ainda. Quem já tiver terminado, pode ir saindo da sala. Ok? Have a great weekend. See you next class. Bye bye. Tchau, professora. Bye bye, Ana Luísa. Semana que vem a gente vai fazer exercícios de revisão. Bye bye, Nicolas. Tchau, professora. Tchau, professora.